Música Salve rapaziada, tudo com vocês? Mais um Céu à Prova Show de bola, belezura! E hoje iremos provar uma coisa que parece ser muito quente Parece que veio lá do México A gente gosta muito de Cheetos Cheetos são legais Mas hoje iremos provar o Cheetos Crunchy Wild Rabanero Eu acho que esse quadro tá virando, em vez de ser coisas boas, tá virando um castigo para nós Não sei amor, eu tô ficando cansada desse quadro Eu acho melhor parar com esse quadro, desistir Eu não aguento mais Nunca na vida! Aqui é Casal América! Ok! Vai comer tudo! Não vai subir ninguém na árvore! Isso não é o item novo na edição limitada, ok? Mas a gente viu isso muito na internet E queria trazer pra vocês aqui E eu espero que vocês gostem Ah, só lembrando que isso é um produto oficial Da seleção do México, ok? Olha só Ele tem umas manchinhas mesmo de como se fosse pimenta Como se fosse não É É pimenta É assustador Pront mesmo, ó Um Meu Deus Um Dois Três Ah 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 tá lindo, tá lindo, tá lindo Ah Ah Eu odeio pimenta Eu odeio, eu odeio pimenta Ah Morreu Oh baby Tá ardendo minha garganta A minha também Tá, tá até doendo os ouvidos De tanta ideia Ah Ah Gente, a gente não tá brincando Tardando aqui, ó Aqui tudo, tudo aqui Tá pegando aqui, tudo aqui Eu não sabia que era possível arder até o seu vírus Mas tá ardendo até o seu vírus Pô velho, por que não faz só um negócio só de boa, velho? Não dá pimentinha de boa só A gente sabe que leite resolve mais que água Mas não tem leite, gente Então Ah, tá passando Tá começando a passar um pouquinho A minha língua ainda tá... A língua agora Aqui já passou um pouco Hum Eita Que horrível O que que eu achei desses Cheetos? Horrível Eu odeio pimenta A única coisa boa dele foi o crunch, ok? Que eu gosto desses Cheetos Que ele é crocantezinho Não comprarei de novo, minha nota é zero pipocas Eu gosto de coisas apimentadas Limitadas Eu curto Mas Eu não gosto de pimenta com coisas Eu gosto de coisas com pimenta Esse Cheetos não tem sabor Não tem gosto Apenas arde E como... É como uma explosão de fogo na boca Não tem um sabor gostoso Com um pouquinho de pimenta Então eu não curti nem um pouco Também não... Não gosto muito de salgadinhos crocantes Então... Não me conquistou nem um pouco Eu não compraria de novo Eu acho que eu vou jogar tudo isso no lixo Não... Não... Tem pessoas no trabalho da sua mãe que vão amar São pessoas loucas Eu dou zero pipocas para esse sabor de Cheetos E eu nunca mais vou comprar esse sabor Olha... Segunda vez que nossas notas são iguais Foi no feijões e agora Onde compramos e o valor? Nós compramos esses Cheetos na Target E pagamos 3,39 O dinheiro mais mal gasto das nossas vidas Bom galera, não sabemos se amanhã terá vídeo Vamos fazer de tudo para que saia um vídeo novo amanhã Gordinha... Vamos ao que interessa Hashtag... Para quem assistiu até agora... Qual é? Hashtag... Explosão na boca É... Deixa aí nos comentários, tá bom? Se você gostou deste vídeo Deixe seu like favorita Compartilha com seus amigos em todas as redes sociais que vocês têm E se você chegou agora, se inscreva no canal, demorou? E siga as nossas redes sociais Os links delas estão na descrição Demorou galera? Tamo junto! Misturado! E... Tchau!